Eu prometi aqui em casa que o senhor joga o futebol depois de terminar a lição. Eu prometi pra mim, mãe, que só saia pra jogar a bola depois que o meu futebol estiver todo arrumado. Promessa é dívida. E na Copa do Mundo, muita gente que eu conheço faz promessa. Só pra o Brasil ganhar. Será que o Brasil não ganha a Copa só porque eu não cumpri a promessa? Mas dessa vez eu vou cumprir. Se a seleção brasileira ganhar a Copa, eu prometo fazer sem baixadinhas e sem errar. É, todas que eu consegui. Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, eu prometo nunca mais lavar a camisa que eu estiver usando no dia. Domina, posição do chute, Nicolás. Se a seleção brasileira ganhar a Copa, eu prometo fazer três gols em todos os jogos. Eu prometo fazer gol de bicicleta em todos os jogos. Eu prometo que nunca mais vou reclamar com o juiz. Foi na bola, seu juiz. Se a seleção for campeão, eu prometo defender todos os pênaltis do mundo. Bem, todos que eu conseguir, é claro. Aqui, eu tô aqui. Toca, toca. Se o Brasil ganhar a Copa, eu prometo nunca mais ser fominha. Vou passar a bola pra todo mundo. Torino, toca. Aqui, aqui. Pô, passa a bola. Toca. Você não prometeu que ia parar pra ser fominha? Prometi, mas é depois da Copa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aplausos